E aí galera, beleza? Estou aqui para mais um vídeo com vocês e no vídeo de hoje estamos aqui para mais um episódio da nossa série Mundo Perfeito 2, beleza? E hoje o que a gente vai estar fazendo é um portal para o Nether. É o seguinte galera, eu acabei de terminar uma live lá na minha página do Facebook e nessa live a gente fez muita coisa da hora, principalmente aí a gente pegou muito diamante. A gente pegou muito diamante e muito ferro e isso foi muito bom para a nossa série, foi uma live só minerando que eu fiquei conversando aí com os inscritos e tal. Então se você ainda não me segue lá na página do Facebook, já me segue lá, beleza? Cria uma conta se você não tem no Facebook, é super fácil de criar, já cria, já me segue para você ver as próximas lives que vai ter de Mundo Perfeito 2 lá no Facebook, beleza? Então é isso daí, vamos logo para o vídeo porque a gente tem muita coisa para fazer hoje. Além do portal do Nether, eu estou pensando em reformar um pouco a casa aqui, tentar terminar ela. Então bora lá! Tchau! 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 Então pessoal, eu preciso atualizar para vocês o que aconteceu na live, né? Então a primeira coisa que vocês podem notar é que o nosso menu está muito cheio e tem muita pedra, muita coisa aqui no nosso menu. Então vamos colocar aqui essas comidas para esquentar, que aí a gente não morre de fome nesse episódio, beleza? Pelo menos nesse episódio não! Então já vamos guardar esses ferros aqui e isso já é uma coisa que aconteceu na live, galera. Eu criei esse baú aqui para ser o baú dos minérios e como vocês podem perceber a gente tem 15 diamantes e também temos aí uma picareta de diamante. Cara, isso daqui a gente pegou tudo na raça, foi tudo no sobrevivência e está tudo gravado lá na live. Se você quiser acompanhar, a live está gravada lá, você pode acompanhar ela, só não está mais ao vivo, né? Mas está lá como vídeo para vocês e uma coisa bem legal que aconteceu é que eu consegui matar um Enderman depois que acabou a live. Eu consegui matar um Enderman e consegui essa Enderpeel que está aqui, beleza? Então é isso que eu queria atualizar para vocês, beleza? A gente está com bastante minérios e para vocês que duvidam, né? Eu sei que tem uma galerinha que duvida. Então, ó, se eu tentar mudar aqui para criativa aparece essa mensagem. Então a gente não usou cheats, ok? Agora que já está tudo explicado sobre o que aconteceu aí na live, a primeira coisa que eu quero fazer nesse episódio, como eu falei lá no início do vídeo, é tentar terminar pelo menos as paredes aqui da nossa casa, beleza? E é o seguinte, eu fiz meio que uma varanda ali na frente, ó. Eu tirei aquela parte. Se vocês não viram o episódio anterior, eu fiz aqui. Aqui era tipo um cômodo. Aí eu fiz uma varanda e eu estou pensando em terminar essa casa hoje, beleza? Então o que eu vou precisar para terminar essa casa hoje? Eu vou precisar de mais, de mais madeira. É, eu vou precisar de bastante madeira, pelo menos para terminar aquelas colunas aí. Então, galera, eu vou dar um corte no vídeo porque eu vou ter que buscar madeira e eu já volto com vocês rapidão. E outra coisa que eu esqueci de mostrar para vocês que a gente fez na live também foi começar uma sala de baús, beleza? Então deixa eu descer aqui embaixo, cuidadosamente. Olha, aqui nesse buraco aqui é a nossa sala dos baús. Na verdade, vai ser, né? Agora não é nada, mas vai ser a nossa sala dos baús. Inclusive, vou pegar essas sepens aqui, vou pegar esses vidros que eu vou estar usando. Então o pessoal já está ficando de noite, mas olha quem que eu estou trazendo aqui para a nossa série. Estou trazendo aqui o Bob e o Lobby. Para vocês que não conhecem os dois mascotes aí do canal, eles já estavam no Mundo Perfeito 1. E agora eu vou trazer eles aqui para o Mundo Perfeito 2, beleza? Então, vamos trazer eles aqui até a nossa casa. No Mundo Perfeito 1, eles sempre tentavam fugir da nossa casa. Vamos ver se vai ser a mesma coisa aqui no 2. Bom, como vocês sabem, o Bob e o Lobby tem um que é azul e tem um que é branco. Então, eu já tenho o lápis lazuli aqui. Nossa, cara, essas ovelhas são inteligentes, hein? Nossa, é sério que eu vou ter que quebrar aqui para elas passarem? Meu Deus. Boa. Então, já temos o Bob e o Lobby aqui. A última coisa que eu vou fazer é pintar aqui o Lobby, né? Então, vamos vir aqui, pegar o lápis lazuli. Então, vamos pegar aqui o lápis lazuli. Eu sei que meu inventário está todo bagunçado. Foi mal aí, galera. Foi mal aí, galera. Mas, geralmente, o meu inventário é assim. Geralmente. Tá. Então, aí, ó. Temos uma ovelha azul e outra branca. Beleza. Agora, vamos fazer o que importa aqui. É realmente pegar mais madeiras e terminar, finalmente, essa casa que a gente está construindo. Bora lá. Bora lá. Então, pessoal, se liga aí como é que está ficando a nossa casa. Eu fiquei bastante tempo aqui pegando bastante madeira. E, finalmente, a gente conseguiu terminar as paredes da casa. Eu coloquei até aquele detalhezinho ali em cima. Como vocês podem perceber. Tem uma varanda. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Se você entrar aqui dentro da casa, aqui continua a mesma coisa, né? O primeiro andar está igual. Aí, você pode perceber que eu fiz aqui um chão de pedra, né? Inclusive, tem essa aranha aqui. Porque eu deixei essa entrada aqui aberta. Talvez isso seja um problema. Mas, enfim. Eu fiz aqui como se fosse tipo uma porta de vidro. Não sei se ficou muito legal. Mas, é porque eu não tenho porta de madeira. Eu estava com preguiça de fazer. Então, fiz assim. Aqui, a gente tem várias janelas, né? Para a gente olhar em volta. E esse é o espaço. Beleza? Talvez eu coloque alguns pedregulhos. Para variar com essas pedras lisas aqui. Mas, é assim que ficou a nossa casa. Agora, vamos lá na mina. Porque eu já tenho um lugar separado. Para pegar as obsidianas. Então, vamos sair aqui com a nossa picareta de diamante. E já vamos lá para a mina. Para a gente pegar as obsidianas. E fazer logo o portal para o Nether. Beleza? Que é o objetivo desse episódio. Então, é o seguinte. Eu fiz. Eu achei esse local onde tem obsidiana. Lá na live. E esse local está bem longe. Está bastante longe. Então, provavelmente eu vou fazer uma timelapse. É, eu vou fazer uma timelapse. Então, fiquem com a timelapse. Tentando procurar esse local, né? Deu indo atrás desse lugar que tem obsidiana. Bora lá. Pronto, galera. Acabei de chegar aqui onde tem obsidiana. E eu tenho que tomar muito cuidado. Porque aqui embaixo provavelmente tem lava, galera. Isso daqui tudo era uma piscina de lava. E aí, joguei água em cima e ficou assim. Beleza. Aqui está safe. Aqui não tem água. Ok. Vamos aqui. Ah, e outra coisa que eu fiz aqui enquanto estava pegando as madeiras. É uma armadura de ferro para mim, beleza? Eu não estou full iron. Full iron, né? Eu não estou full iron. Nossa, velho. Que estranho. Eu não estou full iron, beleza? Porque eu coloquei aqui um capacete de couro que eu consegui de um mob. Mas depois eu vou fazer um capacete de ferro para mim. Tá. Vamos pegar aqui essas obsidianas, então. O problema é que as obsidianas elas demoram muito, né? Eu não sei qual é a quantidade que eu preciso para fazer o portal. Mas, se eu não me engano, é 12. Eu posso estar totalmente errado. Mas, se eu não me engano, são 12 obsidianas que a gente precisa para fazer o portal. Eu acho que eu já peguei aqui umas 5. Então, vamos pegar o resto. E aí, a gente já consegue fazer o portal para a gente ir lá para o Nether. E já é um avanço aqui na nossa série, né? Ok, pessoal. Já consegui pegar todas as obsidianas. Peguei até a mais aqui para deixar lá guardada. E é o seguinte. Eu, enquanto estava buscando madeira, morri várias vezes. Eu estava com o level 17. Eu acho que na live eu estava com o level 17. Quando eu comecei o vídeo, eu acho que eu estava com o level 7. E aí, mano, é ruim. É ruim isso daí. Aproveitando que eu estou aqui voltando para casa, né? Voltando aí para a superfície, eu quero pedir uma coisa. Se você gosta dessa série aqui no canal, deixa o like, beleza? Deixa o like para você apoiar. E para ter cada vez mais episódios, o seu like me mostra que você está gostando da série. E quanto mais like tiver, mais episódios dessa série vai ter no canal também. Então, é isso daí. Já falei o que eu tinha que falar. Já estamos quase na superfície. E agora é só ser feliz. É só a gente fazer o isqueiro e fazer o nosso portal, beleza? Nossa, tem dois Creepers ali atrás, cara. Eu curti como que ficou a nossa casa. Eu curti. Eu fiz ali uma pequena mudança. E eu curti como é que ficou. Vocês viram, né? O Bob já está tentando fugir aqui, velho. Meu Deus, o Bob já está tentando fugir aqui. Já fica com a cara na porta. Está feito então, galera. Beleza. Agora a gente tem que escolher um lugar para a gente fazer o portal. Bom, eu não vou fazer a decoração nesse vídeo. Até porque o vídeo vai ficar muito longo se eu fizer. Mas eu quero pedir uma coisa. Comentem aí sugestões de como que eu posso decorar esse portal, beleza? Beleza, galera. Agora só falta a gente acender o portal aqui com essa perdeneira que eu acabei de fazer. Beleza. Então está aí o nosso portal. Por enquanto ele vai ficar por aqui. E dependendo da decoração que vocês sugerirem, ele vai mudar de lugar, beleza? Então agora sim a gente pode ir aqui para o Nether conseguir Glowstone, né? Que é legal. E quando sair a versão do update lá do Nether, a gente vai poder explorar aqui todas as coisas que vão ser adicionadas. Coisas novas, beleza? Eu acho que eu não vou explorar hoje, não. Então talvez eu explore aqui em live, beleza? A melhor coisa para fazer aí é explorar esse Nether aqui em live. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente fez muita coisa legal aqui. A gente fez muita coisa produtiva aqui nesse vídeo. E a última coisa que eu vou fazer é tirar essa cama daqui e levar ela lá para cima que vai ser o meu quarto, beleza? Então deixa eu ver aqui onde pode ser meu quarto. Ah, pode ser aqui. Ué, por enquanto pode ser aqui, vai. Então aqui é oficialmente o meu quarto. Ah, se você está assistindo o vídeo até esse exato momento e ainda não é inscrito no canal, se inscreva para fazer parte da nossa família dos mitos. Você é muito bem-vinda ou bem-vinda. Aqui tem vídeo de Minecraft PE quase todos os dias. Se inscreve aí para você ver os próximos episódios dessa série, beleza? Então, falou, galera. Só não se esqueça. Jesus te ama e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, galera. Tchau, tchau. E aí, tchau.